Eu estava passando para o quarto, voltando da lavandeirinha, até com a roupa no braço. Aí ele me chamou para conversar e pediu que eu deixasse a roupa e voltasse para falar com ele, aí na frente do quarto mesmo, ali no banco. Aí foi assim, aí ele me chamou para conversar e falou. Ele falou que ia me cortar por questões técnicas e que a gente ia ter que se separar, infelizmente. Sinceramente, desculpa, depois do corte da Fabíola eu estava esperando qualquer coisa. Acho que o grupo não esperava que a Fabíola fosse ser cortada, então a gente viu que realmente podia acontecer alguma surpresa, que acho que tanto para mim quanto para o grupo, para mim no final já nem tanto, mas para o grupo realmente foi uma surpresa, porque eu falei com as meninas, ninguém esperava que ele fosse fazer isso. Eu acho que tem uma bagagem de duas Olimpíadas nos postos, sendo que o meu ganhei e joguei por titular o tempo inteiro nas duas Olimpíadas, então ainda tinha muita lenha para queimar. Eu acho que eu poderia ter ajudado muito, não só na quadra, mas fora de quadra, nessa Olimpíada. Eu estava me recuperando, eu acho que eu estava entrando bem nas inversões. Eu acho que se ele queria me dar ritmo, não foi isso que aconteceu no Grand Prix, eu acho que eu entrei em poucas inversões, poderia ter ajudado muito mais. e é isso, eu não vou concordar de forma alguma, mas de qualquer forma eu respeito. Eu não sei falar agora o que eu vou pensar em respeito à seleção, mas eu acho que ainda tem muita lenha para queimar, eu acho que dependendo de como for, o que acontecer, eu não sei responder agora, mas eu ainda vou ter que pensar nessa situação também.